Olá, começa agora o Jornal do FSM, o telejornal da emissora oficial da Universidade Federal de Santa Maria. Na edição de hoje você vai conferir como funciona o benefício socioeconômico concedido aos estudantes do FSM e se encaixa no perfil da assistência da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE. Conheça os estudantes que não sentiram mudança alguma na rotina com o início do ano letivo do FSM. Isso porque eles ficaram aqui nas férias. Haja dedicação. Você vai conhecer uma servidora que trabalha há 27 anos na universidade e encara o dia ainda com muita disposição. E ainda, oportunidades no FSM e a previsão do tempo. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, coloca em prática programas, decretos e leis do governo, além de projetos autônomos na Pró-Reitoria que dizem respeito à assistência dos acadêmicos do FSM. Hoje você vai saber como funciona o benefício socioeconômico concedido aos estudantes da nossa instituição. A cidade de Santa Maria recebe todos os anos uma grande demanda de estudantes de outras cidades. André Machado, estudante do terceiro semestre de Arquivologia, natural de Agudo, veio para Santa Maria em 2013 e há seis meses mora na casa do estudante e recebe o benefício socioeconômico. Bom, o benefício me ajuda a me manter aqui. As refeições que eu faço aqui são praticamente desde segunda a sábado, né? Então, sem o benefício, não tem condições de viver. Porque as coisas, a comida aqui é bastante cara e, geralmente, se tu não é bolsista, tu não consegue se manter. Assim como André, quem vem de outras cidades para estudar em Santa Maria, muitas vezes passa por dificuldades financeiras. Diante dessa situação, a UFSM oferece auxílio para os alunos que necessitam de benefício. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é a responsável por cuidar do benefício socioeconômico dos alunos da universidade. Em conversa com a coordenadora do Núcleo de Atenção ao Estudante, algumas questões sobre o auxílio foram esclarecidas. Clarita, o que é o benefício socioeconômico? Bom, o benefício socioeconômico, ele é um programa que a Universidade Federal de Santa Maria possui, que ele está em consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil e ele oferece, então, para o aluno que está em vulnerabilidade social o acesso à alimentação por meio do restaurante universitário, o acesso à moradia por meio da casa do estudante e transporte através da Bolsa Transporte. Então, o programa de benefício socioeconômico contempla esses três subprogramas, que seriam alimentação, transporte e moradia. Como o aluno pode solicitar, então, o benefício socioeconômico? Então, o primeiro passo que o aluno vai ter que seguir é preencher o formulário socioeconômico, com as informações dele e do seu grupo familiar. Conforme ele vai preenchendo essas informações, já é identificado no formulário quais os documentos que o aluno vai ter que trazer. Então, o segundo passo seria esse, ele apresentar esses documentos aqui na praia. A partir do momento que ele entregar esses documentos, então, junto com as informações socioeconômicas, nós vamos proceder à análise, à avaliação socioeconômica. E, a partir dessa avaliação, vai ter quatro possibilidades de resultado para esse processo. O que mudou no processo de seleção do ano passado para este ano? Principalmente a questão da renda per capita. Até o ano passado, nós tínhamos a renda per capita de R$ 750,00 por pessoa. E, a partir desse semestre, essa renda aumentou para R$ 900,00 per capita, mas também agregado indicadores de vulnerabilidade social. Ou seja, não é simplesmente a renda solta que a gente avalia. A gente vai avaliar, então, alguns indicadores de vulnerabilidade, que seriam o quê? O acesso à rede pública de ensino, escolaridade dos pais, condições de moradia, condições de saúde do grupo familiar é levado também em consideração. O benefício socioeconômico pode ser solicitado por qualquer aluno dos cursos presenciais, desde que seja dentro dos critérios de renda e vulnerabilidade. Mais informações no site ufsm.br barra praia ou pelo telefone 3220 8311. Saiba mais sobre a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis acessando o site www.fsm.br barra praia. E começa na segunda-feira a Feira da Livraria do FSM. A venda será feita no setor comercial do campus logo após o arco de entrada junto ao posto de gasolina. Obras da editora do FSM terão até 40% de desconto. Bom, publicações de outros cedos estarão de 10% até 30% mais barato. E mais informações pelo e-mail livrariaofsm.com ou pelo telefone 3220 815. Passamos agora um rápido intervalo. Retornamos em seguida para mais notícias aqui no Jornal do FSM. Amém. Música Olá, pessoal. Olá, voltamos com o Jornal do FSM. A Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde e o Núcleo de Estudos Contemporâneos do CCSH realizaram o ato de acolhimento aos calores do Programa de Ações Afirmativas da Inclusão Racial e Social da UFSM. Bom, o evento aconteceu ontem na sala do espaço multiuso, ao lado da reitoria, em quase três horas de atividades culturais. Estão abertas as inscrições para o teste de suficiência em língua estrangeira de 10 até o dia 10 de abril, né? E esta é uma ferramenta que possibilita que alunos e servidores da UFSM testem os seus conhecimentos nos seguintes idiomas, alemão, espanhol, francês, inglês e português. No caso de língua estrangeira, as provas vão ocorrer no dia 9 de maio, nos turnos da manhã e da tarde. Bom, para participar desse teste, alunos de pós-graduação, professores, servidores técnicos administrativos e alunos de graduação. É que este ano esteja no último ano do curso. A inscrição pode ser realizada no portal do aluno, portal do professor ou portal do RH, dependendo da categoria funcional de cada candidato. Vamos falar agora com a repórter Débora Dallaposa, que nos conta qual a previsão do tempo para hoje e amanhã. Olá, Débora! Olá, Jair. Tudo bem? Hoje o dia começou com neblina, o céu bastante fechado, mas agora já está aberto, o sol voltou a aparecer. Como a gente pode ver, quase nenhuma nuvem no céu. Ainda assim, a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Essas chuvas ocasionais devem seguir pelo sábado e pelo domingo também, provavelmente acompanhadas de trovoadas. A sexta, o sábado e o domingo não serão de frio. A mínima é de 19 graus e a máxima é de 30 para hoje. Sábado, mínima é de 21, máxima é de 26. Pouca variação de temperatura aí. No domingo, mínima é de 18, máxima é de 22. Débora Dallaposa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. E agora que já sabemos como estará o tempo hoje e amanhã, vamos nos programar, ou não, vamos a um breve intervalo. No retorno, saiba mais sobre estudantes que não tiram fogo dos estudos nem nas férias. Nós já voltamos. Jornal da UFSM Seguimos com o Jornal da UFSM. Para muitos alunos da UFSM, o final das férias significa uma mudança brusca na rotina devido ao intenso cotidiano da volta às aulas. Só que é uma parte dos acadêmicos da instituição que tem pressa na qualificação e não querem saber de abandonar os estudos, nem mesmo período de descanso. Durante o recesso acadêmico, o movimento dentro do campus da UFSM pode até diminuir, mas o trabalho não para. Muitos professores, alunos e servidores continuam com suas atividades, mesmo nas férias. É o caso dessa servidora que trabalha há 30 anos no núcleo de concessões na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A pilha de papéis em cima da mesa revela o grande volume de trabalho no período do recesso. Para dar conta de tudo isso, até as férias tiveram que ser canceladas. Ali, esse ano, ele está sendo realmente assim, totalmente atípico. Nós ainda estávamos há pouco conversando e a Lúcia disse, eu acho que o pessoal não tirou férias nessa universidade, o que é uma loucura o que está aparecendo desse serviço. Realmente, eu vou deixar para mais adiante para minhas férias mesmo, porque esse ano complicou a coisa. Essa professora do Centro de Educação acumula várias funções. A rotina é intensa no recesso. Além das atividades de pesquisa do CNPq e orientação aos alunos, ela trabalha na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação, preside a Comissão de Pesquisa e Extensão do Centro e ainda é conselheira da editora da universidade. É tanta atividade que não tem como não levar trabalho para casa. De manhã, eu dou conta das demandas institucionais, como, nesse caso, a coordenação do curso, o acompanhamento das funções da CPEX e eventuais documentos e atividades que sejam decorrentes da própria pesquisa. E, à tarde, já na minha residência, eu faço atendimento das orientações do mestrado, do doutorado, que é um período em que os alunos estão qualificando ou estão defendendo suas teses e dissertações e eles precisam desse atendimento. As férias também ficaram para trás. O ano passado, cheguei a desmarcar nove vezes as minhas férias e eu estou fazendo um propósito de esse ano não trabalhar aos domingos e realmente conseguir tirar as minhas férias. Quem sabe em julho eu dou sorte e as coisas estão melhor organizadas. Cíntia, estudante do sexto semestre do curso de Medicina Veterinária, aproveitou as férias para se dedicar ao estágio. Durante esse período, ela comparece todos os dias no laboratório de bioreprodução no Hospital Veterinário de Santa Maria. Nós cuidamos da parte da lavagem, dos materiais, nós auxiliamos doutorandos e mestrandos nos trabalhos deles. Eles já nos passam um pouquinho também do que eles fazem. Então, a parte de punção, de ovários, são várias atividades inclusas. Então, depende talvez do que eles precisam e o que nós podemos aprender também. E receptividade também é aprender coisas novas. Uma escolha que vale o sacrifício das férias. Agora, é se preparar para o começo das aulas. É estudo junto com o serviço, mas é muito bom. Nós podemos acrescentar muita coisa ao nosso conhecimento. O mais importante é que o trabalho não para. Graças a essas pessoas, a UFSM mantém a sua qualidade e a referência em ensino, pesquisa e extensão. Até 24 de março estão abertas inscrições para o processo seletivo de ingresso ao curso de aplicações para o web, oferecido pela Universidade Aberto Brasil, UAB, para os polos de Caxeira do Sul, Novo Hamburgo, Picada Caté, Santa Maria, Santa Antônia Patrulha e Sapirenga. Bom, o edital pode ser acessado no link www.siposg.br.curso953. A Universidade é um espaço repleto de oportunidades de aprendizado teórico, técnico, prático, seja para alunos, servidores, docentes, técnicos administrativos e para a comunidade de forma geral. Para divulgar algumas oportunidades interessantes que estão disponíveis na UFSM, falamos agora com o repórter Felipe Laude. Jair, as oportunidades aqui na Universidade são muitas nos diversos centros de ensino. O Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica está selecionando bolsista tanto da graduação como do técnico. As inscrições vão até o dia 21 de março. Mais informações pelo telefone 3220-8463 ou pelo e-mail nupde.ufsm.br. O Proletras, o Laboratório de Língua e Literatura, está reiniciando suas atividades. Os cursos de inglês recebem inscrições até o dia 25 de março. Mais informações no e-mail proletrasufsm.com ou também na sala 3313 do Centro de Educação, que fica no prédio 16. E atenção para você que se inscreveu para a vaga de produtor e repórter da TV Campos. A prova de seleção acontece nesta segunda-feira, dia 17, a 1h30 da tarde, aqui no prédio 74A, no Centro de Ciências Sociais e Humanas, na sala 2373. A prova tem uma hora de duração e a tolerância para você chegar depois do e-mail é de 10 minutos. E não se esqueça de também trazer para a prova uma caneta de tinta preta ou azul. As entrevistas vão acontecer com a ordem de entrega das provas. Felipe Laude, para o Jornal da UFSM. Obrigado, Laude. A Universidade Federal de Santa Maria tem hoje no seu quadro de servidores técnico-administrativo quase 3 mil colaboradores. E nesse contexto, nós encontramos muitas pessoas que já estão há mais de 20 anos na instituição. São pessoas que fazem da UFSM uma parte de extrema importância em suas vidas, onde o trabalho torna-se mais do que uma mera fonte de sustento. Você vai conhecer agora a Arlete Vieira, funcionária do UFSM, há quase 30 anos. Passei no concurso e daí fui chamada para o hospital, para ocupar um cargo no hospital de cozinheira. E depois, de 13 anos no hospital, eu vim para o RU. E depois fui sendo estimulada pelo chefe de cozinha que tinha na época, para ocupar o lugar dele quando ele se aposentasse. E ele começou a fazer, tipo, um treinamento, assim, uma preparação para eu ocupar o cargo dele. O Zé Pedro, que foi um colega muito importante para mim. Todos os colegas são importantes, né? E os alunos é uma troca muito grande, mas a gente tem pessoas que vão ficando marcadas pelo caminho, né? São pessoas que fazem parte da VJ toda noite, que cumprimentam, que tem aquele contato direto com a gente. E a gente vai se apegando às pessoas. Então, a gente tem que fazer o máximo que pode para que as necessidades do aluno sejam satisfeitas. E o Jornal do FSM fica por aqui. Envie a sua sugestão de pauta para a nossa produção pelo e-mail tvcampos15 arroba gmail ou por telefone 3220 8624. Voltamos segunda-feira, né? Bom final de semana para todo mundo. Amanhã a gente reprisa o programa também às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri